Música No primeiro turno das eleições municipais deste ano, os eleitores votam para os cargos de vereador e prefeito. Mas você sabe ou então se lembra de como votar nas eleições? Primeiro, os eleitores votam para vereador e devem digitar cinco números. Depois, os eleitores votam para prefeito e devem digitar apenas dois números. Caso o eleitor tenha alguma dúvida, pode simular a votação com candidatos fictícios, através do simulador de votação 2020, ferramenta disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer isso, o eleitor deve entrar no site do TSE, escolher a opção eleições 2020 e depois simulador de votação e o ano 2020. Logo após, escolher a opção votando no primeiro turno e fazer a simulação. É bem prático e didático. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro. Já o segundo turno acontece em 29 de novembro. Lembrando que é muito importante que os eleitores votem seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. E levem anotados os números dos seus candidatos. TV Câmara, a tela da cidadania.